Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar como que eu faço pra matar as ervas daninhas, tanto na frente da minha casa como atrás, né? Não sei se vocês viram o vídeo anterior que eu fiz, mas eu falo exatamente sobre a associação de bairro que existe aqui onde eu moro. E existem regras que a gente tem que cumprir, né? Porque senão a gente pode ser multado. E uma dessas coisas é manter, né, tanto o quintal quanto o jardim organizado, né, sem ervas daninhas e tudo mais. Então, hoje eu realmente tirei pra fazer isso, né, pra matar as ervas daninhas e pra parar um pouquinho das folhas que estão nascendo na minha palmeira. Tem duas palmeiras que tem umas folhinhas que crescem, assim, bem no chão, assim, então eu vou tirar elas. Vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Existe um produto aqui, diversos produtos de diferentes marcas que servem, né, pra você jogar lá e matar a erva daninha. Vou mostrar pra vocês qual que eu uso e vou mostrar como que é a rotina, né, de organizar essa parte, assim, do quintal pra gente não ser multado, né? E eu até expliquei anteriormente, a gente não é multado, assim, de cara, né? Primeiro, se eles vêm, por exemplo, se o presidente da associação, não sei quem que observa isso, né, passa na frente da sua casa lá e vê as ervas daninhas, eles vão emitir uma notificação pra você e você tem um prazo pra retirá-las, né? Se você não retirar, aí sim você é multado. Então, eu só vou mostrar pra vocês aí como que é essa rotina, né, de deixar tudo organizadinho. Esse daqui é o galão, né, que eu uso pra jogar o veneno. É um galãozinho mesmo, uma garrafa, assim, parece uma garrafa. E aqui, é... eu aperto aqui, é onde sai o veneno, né? Aí, nesse caso, gente, já coloquei. O veneno que eu uso é esse que tá aqui atrás, que tá falando ali que ele mata erva daninha e a grama, né? Aquelas graminhas indesejáveis que às vezes aparecem, assim. Então, é... eu comprei esse daqui numa loja que se chama Home Depot, se eu não me engano. E aí eu já completei aqui pra vocês verem, ó. Já coloquei o veneno dessa garrafa, eu coloquei aqui só essa parte e o resto eu tenho que completar com água. No total, eu tenho um galão que dá 3 litros e 700, mais ou menos. Quase 4 litros. Então, eu vou colocar água agora. Aí, já liguei, a água já tá ali na mangueira saindo. O máximo que eu posso colocar, gente, é até aqui em cima de água. Daí eu já... se não, não funciona direito ali na hora de bombear o veneno, né? Então, quando eu tiver chegando, eu já vou fechando. Prontinho. Já encheu. Um galãozinho desse, ele já é suficiente. Tanto pra frente lá do quintal, quanto aqui atrás. Galera, uma das coisas que eu tenho que fazer é bombear essa pecinha aqui, né? Até o ar todo sair. Quando o ar todo sair, aí eu travo ela e tá na hora de jogar o veneno. Se eu não tirar o ar daqui de dentro, o veneno, ele não sai. Então, tem que tirar todo o ar. Aí, quando ele já estiver assim, já difícil de empurrar, que ele já tá bom. Aí, eu só travo a peça aqui e ele já tá bom pra começar. Eu sempre gosto de começar a matar as arvas alinhas na frente da casa, né? Mas hoje eu vou começar aqui pela lateral da casa, aqui da parte de dentro. E depois eu jogo lá fora também, não tem problema. É a mesma coisa. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui, gente, lateral da casa. Aquele portãozinho tá direto lá fora. Essa, gente, essa parte da casa é a parte que eu menos gosto de fazer, na verdade. Porque sempre tem uns lagartinhos aqui que ficam andando pelas paredes. Às vezes eu tomo um susto, né? Apesar deles não fazerem nada, né? Eu sempre levo um susto. Mas quando eles veem alguém andando, eles já saem. Eles não ficam perto. Se houver algum, eu vou mostrar pra vocês por aqui. Pra mim, a surpresa, nem tinha muita arvaninha desse lado da casa. Normalmente não tem muita, mas é em outras áreas do quintal que tem. Então, vou continuar aqui. Ali, gente, uma bem ali. Uma só tem mais. Ah lá, eu já tenho que bombear de novo porque o veneno já não tá saindo. Aí tem... O ruim é que tem que fazer isso... É... É... Durante... Tem que fazer isso de tempos em tempos, né? Aqui já ficou difícil, então já tá bom. Ah lá, achei mais uma ali, uma ali, uma ali. Gente, eles falam até pra tomar cuidado porque aqui tem uma palmeira grandona aqui no quintal. E às vezes eles falam que tem aquelas aranhas grandes, né? Aí já ficou meio com medo de vir aqui. Mas vamos lá. Gente, tá calor demais já. Já tô aqui soando. É... Aqui faz muito calor e hoje tá um dia, assim, bem... É... Bem quente, né? É... Uma das coisas relacionadas a esse veneno é que você só joga, assim, em cima da folha, assim, da plantinha. E ela morre ali... É... Diz lá no produto que em 24 horas já começa a agir, né? E morre realmente rápido. Depois de uns diazinhos, se você olhar, elas estão sequinhas já, né? É... Então é bem interessante. Deixa eu só jogar um pouquinho em cima e tudo certo. Essas aqui, gente, são danadinhas. Normalmente elas crescem, elas ficam igual um tapete, assim, em cima de toda a pedra aqui, né? Então essa aqui a gente também joga um veneninho aqui básico. Gente, olha o tamanho dessa daqui. Já cresceu bastante. Vocês já jogam um veneninho ali. Porque ela tá bem perto dessa área aqui do quintal. Para minha surpresa, não tem muito, gente. Toda a parte do quintal aqui atrás eu não achei muito. Então eu tô fazendo a manutenção de uma forma que não tá deixando elas crescerem, assim, né? Minha manutenção tá mais rápida do que o tempo que tá levando para elas crescerem. Minha manutenção tá mais rápida do que o tempo que tá levando para elas crescerem. Então, gente, faltaria fazer, então, aquelas folhinhas, cortar aquelas folhinhas que eu falei. E cortar as folhinhas dessa palmeirinha aqui. O resto, né, podar tudo, a gente só pode fazer numa época específica, né? E agora não é época de podar. Então eu só vou tirar as folhinhas ali, né? Do cantinho. E já tá ótimo. E essa, gente, é um buraco, mas era uma piscina. E não se assustem, gente. Ela tá vazia, sim. Porque a gente limpou, né? Quando meus pais vieram me visitar aqui, né? Um mês atrás eles me ajudaram a tirar o resto de água, que tinha bem pouquinho de água na piscina. Eles me ajudaram, a gente limpou. E a gente tá pensando em duas coisas. Ou em aterrar essa piscina, ou colocar um deck em cima. A gente provavelmente vai aterrar. Pra quem aí tá se perguntando, né? Ah, mas por que você tem uma piscina na sua casa? Por que, gente? Ter uma piscina em casa é muito caro, né? Ter um custo muito alto pra você mantê-la. E só pra quem tem, assim, sabe que às vezes não compensa. Não compensa às vezes você ter uma piscina. Porque tem os custos e às vezes você não usa muito. Quando eu cheguei aqui, a piscina já tava aqui. A gente basicamente não tem interesse, né? Acho que o dinheiro que a gente investe ali, ficar mantendo a piscina ali todo mês. A gente poderia fazer alguma coisa mais bacana com o dinheiro, assim, né? Pelo menos é o que eu acho. Tem gente que gosta de piscina, que usa todo dia. Aí é outra coisa, né, gente? Mas pra quem não usa muito, assim, e quem não se importa muito, que é o nosso caso. Então, acaba saindo muito caro, né? E como a gente vive aqui no estado do Arizona e é muito quente. Acaba ficando muito mais caro você manter uma piscina. Porque a água evapora muito rápido. E fora o pump também, que você tem que rodar basicamente 12 horas, né? Porque, se eu não me engano, eles falaram que a cada grau, né? Que sobe, quanto mais quente fica, mais horas você tem que rodar o pump da piscina, né? A bomba. Então, acaba ficando muito caro. Então, a gente não vai manter, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente quer mesmo. E vai ficar, assim, um pouquinho pro futuro, assim, pra gente aterrar. E o que eu quero fazer, assim, é cobrir... Aqui nos Estados Unidos, eles vendem umas tendas, assim, bem bonitas. E a nossa intenção é refazer, assim, a parte de trás. Colocar uma tenda. Fazer como se fosse um lounge, assim, pra poder trazer os amigos, né? E tudo mais. Fazer churrasco. Mas isso vai ficando mais pra frente. A gente vai arrumando aos poucos, tá, gente? Por isso que a piscina tá, assim, agora. E ainda assim, é melhor deixar ela vazia do que cheia. Porque cheia, ela acaba ficando muito suja. Quando a gente limpou aqui, meu pai me ajudou. Minha mãe me ajudou aqui. É... Tava muito suja, assim, né? Porque quando você não roda a bomba mais, a gente não estava mais tratando a piscina. Acaba ficando muito suja. Então, por agora, é melhor deixar ela vazia, assim, limpa e seca do jeito que ela tá. Então, galera, aqui é bem facinha. Eu só venho aqui bem no finalzinho da folha e corto. Ela já cai, olha. Toda linda a palmeirinha. Olha só como ficou a última folhinha ali. O resto eu já tirei tudo, olha. Eu já cortei tudo. Ela tá aqui no chão. Falta cortar a última ali. Oi, filho. Olha a mãe cortando. Cortei a última. Essa daqui tem menos folhinhas, tá, gente? Essa daqui a gente tá investigando porque ela tá com as folhas bem amarelinhas. A gente não sabe... É... Não sabe o motivo, né? Se é por falta de água, se é excesso de água, se é por falta de nutrientes. Então, a gente tá dando uma investigada pra ver porque que as folhas estão amarelinhas, assim. Então, vou tirar aqui essas que estão crescendo aqui embaixo agora. Estão bem pequenininhas as folhinhas. Da outra palmeira tava bem maior. Essas aqui cresceram bem pequenininho. Bom, gente. Já acabei de jogar o produto nas ervas daninhas e de cortar as folhinhas de todas as árvores aqui atrás. Agora eu tô indo lá pra frente pra fazer a mesma coisa. Não tem nada lá pra cortar de folhinha. Só tem a árvore lá na frente pra budar, que eu vou mostrar pra vocês as flores. Mas é só jogar o veneno mesmo. Lá na frente é mais fácil. As árvores que a gente tem lá na frente, agora é primavera. Então, a gente tem umas flores, assim, bem bonitas, roxas. E o perfume, assim, é muito bom. O perfume da flor, né? Que nasce na árvore. É muito cheiroso. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Vou mostrar como que eu faço as coisinhas por lá. Aqui é a parte da frente da casa, gente. Então, aqui eu vou ter que ver onde tem as ervas daninhas aqui. Olha que linda, gente, a árvore que eu falei pra vocês. Olha as flores, bem perfumadas, roxinhas. Aqui tem bastante... Por causa dessas flores, a gente vê bastante abelha, beija-flor, passarinho. Principalmente agora, na primavera. Olha que linda. E tem duas ali. As duas são... Dão os mesmos tipos de flores, né? Aqui atrás, gente... Ah, cadê? Aqui, as arvorezinhas que a gente tem, elas são novas. Tinha umas outras duas aqui, mas elas morreram. A gente foi... A gente teve que plantar outras duas, né? Por causa das regras da sucessão do bairro, a gente tem que ter árvore na frente da casa. Então, as outras duas morreram e a gente plantou essas aqui, que ficaram bem bonitas aqui atrás. Esse cactos aqui é o do vizinho. Olha que bonito também. E é bem mais fácil a manutenção dos cactos, né? Porque eles não precisam de muita água nem nada. Então, aí cada um decide o que quer plantar, né? Fica bem bonito, fica bem legal na frente das casas, assim. Fica bem bonito, fica bem bonito. Fica bem bonito, fica bem bonito. Olha que linda a nossa árvore de mexeriquinha, gente. Aqui na frente, ó. E eu aqui jogando produto nas ervas daninhas aqui ao redor da árvore também. Olha, gente, elas crescem até no vãozinho aqui, que é a porta da garagem, até no vãozinho aqui do chão aqui. As ervas daninhas. Aí eu jogo aqui também. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já acabei de passar o produto, né? No quintal, tanto na frente quanto atrás. Então a gente não corre mais o risco de receber notificação ou de ser multado, né? Porque a gente não tá fazendo a manutenção, não está cuidando do quintal e tudo mais. Por causa da associação de bairro, né? Tá tudo certinho, gente. Tudo organizadinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente passa esse produto de tempos em tempos. Aí hoje eu achei que ia ter mais bastante erva daninha, porque eu vi umas grandes na frente da casa. Mas, pra minha surpresa, assim, não tinha muita. Nem na frente tinha algumas, assim, as grandes que eu tinha visto. Mas não tinha, assim, muito. Então foi bem rápido de fazer tudo. E tava muito calor aqui fora, gente. Eu tava suando, até tirei o chapéu aqui. E muito calor aqui fora. Mas, enfim, graças a Deus eu já terminei. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu trago novos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ler e responder pra vocês, tá bom? Um beijo, galera. Até mais. Tchau. 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 E aí